Oi gente, no vídeo de hoje eu vim fazer um unboxing rapidinho aqui pra vocês de uma comprinha que eu fiz Mas antes de começar, eu vi, aliás eu vi não, uma inscrita aqui do canal viu pra mim que o vídeo de ontem Dos melhores perfumes que eu conheci em 2021 tava cortado no final, logo quando eu falo ali do bossa Aí depois veio um monte de comentário de todo mundo falando que tava cortado e tal, mas eu não tinha visto Porque quando eu editei o vídeo ele tava perfeito, só que aí eu acho que meu computador tava muito cheio E aí quando renderizou, renderizou cortando esse finalzinho né, ele renderizou com o tamanho do que tava disponível ainda No meu computador que tava lotado, e aí ficou faltando esse finalzinho Eu vou deixar o finalzinho rolando aí pra vocês, pra o vídeo não ficar sem final gente Então o final do vídeo de ontem tá hoje, no vídeo de hoje, tá? Então vai rolar aí pra vocês o finalzinho do vídeo Bom, o outro que eu tô simplesmente apaixonada, que eu conheci agora no final do ano Que é simplesmente maravilhoso, acho que é um dos meus favoritos da marca Tem resenha no canal também, é o bossa da Granado Ele é simplesmente maravilhoso Eu sou simplesmente apaixonada por perfumes que tenham notas aquáticas ou notas oceânicas Eu gosto Eu sei que tem muita gente que não gosta, tem muita gente que sente o calone ali e não gosta do calone Eu realmente não ligo pro calone, eu até gosto dele Mas no bossa, o bossa ele não tem calone, tá? Ele não tem cheiro nenhum de calone Ele tem essas natas oceânicas misturadas com leite de coco Muito gostoso esse perfume, muito mesmo Tanto que eu tenho o aromatizador ali no closet Outro aqui no banheiro, então o closet e o banheiro eles dão aqui pra dentro do quarto Então o quarto cheira a bossa E lá embaixo também, no banheiro lá de baixo também, tem um aromatizador do bossa A minha casa tem cheiro desse perfume aqui Porque esse aqui é muito bom, gente, é muito bom É muito bom, é viciante, é um cheiro viciante Tem resenha dele no canal, é uma resenha que tá ele junto com o Carioca, tá? É um perfume que eu considero viciante e eu adorei Mas não é um perfume que eu diria que é pra vocês comprarem no escuro, tá? É um perfume que tem que ir lá sentir pra ver se realmente gosta Não é um perfume que todo mundo vai gostar não, tá bom? Então precise ir lá conhecer Até porque é um perfume diferente Não é um perfume igualzinho a qualquer um perfume que a gente vê por aí Ou então sabendo que ele vai mais nessa linha ozônica Já sabe que tem o calone, não, ele não tem calone Então precise ir lá realmente conhecer pra saber se gosta ou se não gosta, tá? Outro é o Patrícia Abravanel Essence Que eu achei super gostoso Tanto que quando eu comprei eu falei pra vocês que eu tava usando bastante ele Que ele é realmente viciante Ele tem um frutado licoroso, gostoso, marcante e envolvente também Muito gostoso esse perfume Se vocês conhecem, deixem aqui embaixo nos comentários pra saber o que vocês acham Porque ele é muito bom Muito bom e eu lembro que eu falei, né? Que eu peguei ele numa promoção assim inacreditável Porque tava ele junto com um outro Que eu não me lembro qual era Acho que era um da Eliana Acho que era um novo da Eliana Aquele do frasco prata Acho que era esse E ele tava simplesmente os dois por cem reais Cento e dez, noventa e pouco Não sei, eu só sei que tava muito barato Os dois por esse preço Então saia a cinquenta reais praticamente de cada um E agora ele tá super caro, né? Na Black Friday ele veio aí super caro Mas é isso São coisas da vida Bom, e por último um perfume que eu conheci também agora no finalzinho do ano Que é o Époque Tropical da Granado E que perfume é esse, né, gente? Que perfume maravilhoso Sofisticado Ele tem um cheirinho de caju E vai passando ali Pela floralidade da rosa Fava tonka É muito gostoso isso aqui, gente Isso aqui é muito gostoso, tá? Eu não sei se antes de eu postar esse vídeo Eu já vou ter postado a resenha Ou se vai sair depois Mas isso aqui vai ter resenha separada no canal Vocês podem aguardar Porque esse perfume merece Um perfume super sofisticado Gostoso Muito bom, gente Muito bom Por que eu não conheci isso antes? Isso aqui é muito gostoso Eu não sei se esse aqui foi lançado esse ano ou ano passado Eu só sei que ele é muito bom E ele não poderia deixar de entrar aqui Nesse vídeo de favoritos de 2021 Então, gente, espero muito que vocês tenham gostado Deixa eu saber aqui embaixo nos comentários Os perfumes também que foram os favoritos de vocês nesse ano Os que vocês conheceram e amaram Ou que também vocês conheceram esse ano Mas que são de outros anos Mas que vocês vieram a conhecer só em 2021 Deixa aqui embaixo nos comentários pra eu saber Vamos trocando dicas aqui nos comentários também Espero muito que vocês tenham gostado E a gente se vê então no próximo vídeo Tchau, tchau E agora Vamos para o nosso vídeo de hoje Porque na verdade o vídeo de hoje seria outro Mas como aconteceu esse problema Eu resolvi vir aqui explicar pra vocês E aí chegou a caixa Então resolvi abrir aqui com vocês Da comprinha Uma caixa Uma caixa enorme, né? Parece que tem até 15 perfumes aqui dentro Mas só tem dois Ah, veio até uma sacolinha Carolina Herrera E aí E aí Peraí Deixa eu tirar primeiro Um, ó Veio de brinde Tirar primeiro aqui As coisas Tem mais brinde não Só tem papel agora E aí E aí Eu comprei esses perfumes Beleza na Beleza na web Na lojinha da minha amiga Joyce Magalhães Eu vou deixar o link do canal do YouTube Da Joyce aqui embaixo Na descrição do vídeo Que agora ela tem uma lojinha Dentro da Beleza na web Que ela coloca lá As preferências dela E tem cupom de desconto também Então por exemplo Essa compra que eu fiz Eu usei o cupom Eu comprei dentro da lojinha dela Que já estava as coisas com desconto E aí eu usei o cupom Para comprar tudo Então saiu esse perfume aqui Como se eu tivesse comprado só ele Porque esse daqui O valor dele Do desconto Deu o preço desse aqui É como se esse daqui Tivesse saído de brinde Né E esse daqui já estava com Já paguei com desconto Eu acho que eu paguei quanto? 300 reais eu acho Em tudo Então só esse daqui Acho que custa 150, né E esse aqui da Carolina Herrera É o de 50 ml Que é o Lô Eu já conhecia, né E eu gosto desse perfume É esse aqui Que é um perfume bem fresquinho Né Quem gosta Acho que do Light Blue Pode ser que goste bastante desse Tá? É bem nessa linha Assim, bem fresquinho Não é parecido com o Light Blue não Mas vai nessa linha, tá? De perfume mais cítrico E ele é bem bonitinho, né? E aí Eu comprei o baunilha da Granado Esse é o de 300 ml Que vem nesse barril, né? Olha o tamanho disso Gente Vocês lembram que teve um ano aí Acho que tem o quê? Uns 3 anos? 4 anos? 5 anos? Sei lá Que eu fiz um Com esse grandão aqui De Frésia Que eu não conhecia, né? E aí eu falo no vídeo lá Que é perfume Pra ninguém Botar defeito É pra família, né? Tamo em família E aí eu já tinha sentido Esse aqui na loja E eu achei bem gostoso E ele é diferente Desse aqui, tá? Eu tenho esse aqui Nesse frasco antigo Que eu acho lindo Esse aqui é a mesma fragrância Do que tem agora No Biblioteca Olfativa Esse aqui é a fragrância diferente, tá? Eu tô até querendo fazer um vídeo Comparando os dois Pra vocês Que são perfumes diferentes Eu acho que tem alguns perfumes, né? Na Granado Que tem nomes iguais Tipo Tonka e Fava Tonka Baunilha e Baunilha Então às vezes confunde um pouco A gente pode achar que é a mesma fragrância Mas não é Então vou fazer Uma resenha comparativa Pra vocês Tá? Então tá aí Foram esses dois Que eu comprei Não vou esquecer de deixar O link da Do canal dela, né? Tem muita gente que já conhece O canal da Joyce Canal de Que fala sobre cabelos O melhor canal de cabelos E ela dá muitas dicas boas lá E às vezes ela fala de perfume também Tá? Quem não conhece Dá um pulinho lá Então tá aí Baunilha e o C8 Ah, eu nem mostrei o brinde Né? O brinde é o do Bad Boy 10ml de perfume Ó, que bonito Melhor que aquelas amostrinhas De papel, né? Gostoso Pena que meu marido não gosta de perfume Ó Achei chique Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vai vir resenha no canal Desse daqui também Se vocês quiserem Eu faço dele também E da comparação Do Baunilha Tá? Da Granada Então é isso Vou ficando por aqui A gente se vê então No próximo vídeo Até lá